Quatro coisas que você precisa falar pra Deus todos os dias ao sair de casa e a última vai trazer a vitória pra você ainda hoje. A primeira, Senhor, Tu és meu Deus e proteção, em Ti eu confio, eu nada temerei. A segunda, Senhor, que nenhuma seta do maligno possa me atingir e me desviar do meu caminho hoje, que os meus olhos e os meus ouvidos tenham o filtro do Espírito Santo. A terceira, Senhor, tudo aquilo que eu falar seja pra abençoar, frutificar e edificar em nome de Jesus. E a última, Senhor, os meus desafios hoje podem ser grandes, mas o meu Deus é maior. Tu és a minha vitória, a minha força, a minha rocha e em Ti eu sempre confiarei. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta. Ora por mim, que eu vou orar por você. E compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, a tua história não acabou.